...mais uma árvore, quer dizer... Que essas árvores... São normal isso? Não, 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 não... O que que tá acontecendo? Vamos acabar com isso agora. Pera! O que é aquilo? Não, não. Eu tenho que chegar lá. Eu cheguei em Midas. Chegou? Tá na hora de reconstruir. Você não vai escapar. Entends... Eu sei que os trazem, né? Eu acho que o tempo para pastrar esse salvo. Eu vou te dar pra você, então... Tô tendo... Por quê? Tô tendo... Tendo... Tendo...